Prêmio Auto Shopping São Bernardo do Campo com essa parceria WebMotor Santander Financiamento pra você comprar o seu carro, principalmente aqui na Rodecar. Olha só, chegando duas ofertas pra você. Primeiro é o HB20, completo, Evolution, por apenas R$ 73,900, 2020. E tem também o Peugeot 208 2021, completo por R$ 77,900. Gabriel Automóveis, mais duas belas ofertas. Olha esse Prisma 2016 LT, manual 1.4, R$ 51,990. E também tem o Citroën chegando agora, C3 Picasso 2015, tendência manual esse carro. E o preço, bem barato, só R$ 43,990. Shelby Motors, olha só que é um Honda City. Esse aí, ó, é EX Automático 2016, tá bem bonito, completo, rodas, banco em couro e barato, só R$ 77,900. Se você prefere o Prisma, ele é econômico 1.0, LT 2016, completo, por R$ 51,900 e outras opções aqui na Shelby. MS Motors, olha só que bacana, duas opções diferentes. Primeiro é o Spin Active, olha só chegando no seu vídeo. Esse aí, 2018 Multimídia, automático, por R$ 71,900, belo carro pra família. E o Fit, que você pode confiar, 1.5 LX, é Honda 2015, único dono, 48 mil quilômetros, por R$ 65,900. E na Rote tem mais duas opções. Olha quantos carros aqui, vou falar do Uno. Esse aí é o Uno 2016 Sporting, automático, baixa quilometragem por R$ 48,990. Agora tem a outra opção pra você, vários carros aqui. Essa tá pra trabalhar, pra passear também, que é a estrada, essa aí é a Endurance 2021, e esse carro é completo por R$ 79,990. Brother Motors, olha só, duas ofertas Toyota, pra você que gosta de Toyota. Primeiro é o Yaris XLS 2019, com teto, apenas R$ 93,900. Quer também o Corolla, tá aí, ó, Altis, ele é 2019 2.0, banco em couro, baixa quilometragem, e esse belo Corolla por R$ 119,900. SL Veículos com Toyota, dois Corollas, duas gerações diferentes, primeiro é o 2009. Olha só, esse é o SEG 1.8, lá o do 100% aprovado, top de linha, por R$ 57,900. E o outro Corolla, já é o ano 2016, XEI, todas as revisões na concessionária, por R$ 89,900. Vou falar de dois carros da Carflex, chegando o primeiro é o Hyundai X35, GLS 2017, banco em couro, automático, kit multimídia, completa, por R$ 98,900. E também, esse aí que é o Honda CR-V 2010, automática, couro, completa, por R$ 56,900. N3 Multimarca, chegando agora com o carro da Citroën Cactus. Esse é 2021, completo, flex automático, apenas 23 mil quilômetros, por R$ 87,990. Tem o Up também, esse é o TSI Speed 1.0, completo, manual, por R$ 57,990. A F Motors, duas grandes promoções, olha que lindo que tá esse Golf, e ele é top de linha, 2015, um carro fantástico, por apenas R$ 135,990. Vamos mostrar agora o Polo Sporting da Tempo, chegando aí, 2011, ele é 1.6, top de linha, automático, por R$ 40,990. E até tudo isso, na Estrada das Lágrimas, número 77, bairro de Ramos. Esse é o Prêmio Autopensão Bernardo do Campo, vem pra cá e aproveite.